Olá pessoal da catarca, menino de saldo e deixe de saber que estamos aqui para mais um vídeo de top produtos que eu já não fazia há muito tempo aqui com o nosso Manantunes. Como é que é pessoal? Para dar a sua opinião. Zés, hoje vamos experimentar os top 10 produtos do Aldi que vocês me mandaram no Instagram, ok? Por isso, vamos a isso. Para começar Zés, já estive aqui a fazer na airfryer. Não sei se vai ficar igual, ok? Mas foi um produto muito requisitado que foi os rissóis. Não sei se vai ficar maravilhosos porque eu fiz na airfryer. E em casa eu não faço fritos. É mesmo muito, muito raro. E eu nunca fiz. Mas já veio aqui gente fazer. Mas eu nunca fiz. Por isso. Acho que não vão ser grandes pingares, a painão. Não sei, mano. O aspecto não está assim nada para ir ao leite. São estes rissóis, malta. Não sei se são bons ou não, mas lá está. É como eu digo mais uma vez. Era feito em óleo. Neste caso não foi. Foi na airfryer. Mano, ficaram assim branquinhos. Mas pode ser que seja. E esse está aí a espreitar. Mano. Não gosto muito de cheiro, dico que já. Deve estar a ferver, mano. Eu até vou... Acabadinhos de fazer ali na airfryer da prosa e isto que está jogado à menina. A sério? É porque é boa. Mano, eu vou partir assim porque senão... Mano. Chega a carne picada, mano. Não está mal todo. Acabado. Não, não é. Feito na airfryer. Não está mal todo. E enquanto estamos a sementar os rissóis. Vamos sementar também o sumo. Foi o único sumo que disseram. Mano, são bons. Conte isto também. São bons, são bons. Até são fixos. Feitos na airfryer. Estamos de ter em conta. São muito bons. Foi feitos na airfryer. Mas são bacaninhos o sabor deles. O aspecto não é nada por aí além, mas o conteúdo é muito show on. Pai, eles estão muito branquinhos porque lá está, não foram feitos. Foram feitos na airfryer. Agora, para tirar este sabor, temos sumo de maçá. E, Zés, eu tenho que admitir que sumo de maçá é dos meus sumos preferidos. Também adoro. Mas é estranho que é raro beber. Não é, mano? E sumo de maçá é top. Eu adoro, mas poucas vezes bebo. Mano, se este for bom, é top. Este sumo de maçá custou 1,09€. Eu já vos digo quanto é que custou os rissóis. Caralho, o Antunes nem dá chance. Eu adoro este também. É muito bom. Sempre os rissóis. Os rissóis custaram 1,79€. 1,79€ e bem 10 unidades. Que tal sumo de maçá? Tá bom, mano. O sumo de maçá nunca decepciona. Pode ser da marca que for. Não decepciona. Mano, este sumo é incrível. Se quer, vamos encher o copo até o final do vídeo. Vamos ver se o sumo de maçá. Este sumo é muito bom, Zé. O sumo de maçá é top. 1,09€, 1,50€. Toma-o todo. Se esse senhor, para já é o meu preferido. Já passou ali os rissóis. 10 barra 10. Agora, vamos deixar a vida de lado um bocado. Que é para depois sementarmos ali outra coisa. E antes disso, vamos sementar uma coisa que eu acho que vamos gostar. Espiga Multicereais com chocolate. Isto custou 1,50€. Estava lá na parte da padaria. Já agora, aqui um à parte. Houve muita gente que disse que a sandes de leitão no Aldi devia ser uma cena incrível, Zé, mas eu não comprei porque não gosto de leitão. Mas houve muita, muita gente a mandar uma sandes de leitão de lá. Por isso, aqui uma espigazinha. Multicereais com chocolate. Um aspecto. Vamos aí, saiba bem. Que bom, mano. Mano, isto tem uma cena engraçada. Imagina, isto já deve ter sido feito há algum tempo. Não está crocante. Pois não. Só que as sementes dão aquele aspecto crocante quando trincas. Não é? É bem engraçado, mano. Mas é muito bom. Mano, ele é bom, mas não sei se não tenho um bocadinho de chocolate a mais. É bom, mano. É muito bom. Mas curtindo, ainda espiga-se, sim, senhor. Para já, a Aldi a surpreender. Zé, vou-vos contar aqui uma coisa também. Que é o quê? Eu fui ao Aldi. Eu até fiz um story na altura que fui, porque o Aldi, aqui em Santa Maria da Feira, abriu para aí há meio ano, oito meses, por volta disso. E, manos, eu fui lá, tipo, às duas da tarde, uma terça-feira, e estava completamente vazio. Só tinha eu na loja e outro cliente. E o cliente que estava lá a sair sem comprar nada. Eu achei mesmo estranho. Aquilo estava mesmo as moscas. Ah, e outra coisa. Se forem novos, subscrever aí embaixo no canal. Já sabem, pessoal, apoia a Arimana Fiski. Estamos juntos. Beijo aí embaixo também as nossas parcerias, canal secundário. Por aí fora, porque agora vamos a onde? Vamos experimentar as típicas bolachas de imitar os nossos avéus. Já sabem, o Aldi fez aqui de sanduíche. Tem as duas versões, as de chocolate branco e as de chocolate negro. Posso também ter chocolate com leite. Ok, bacana. Abri essa, abri esta. Isto é basicamente as cópias das Oreus, como já todos conhecemos. Eu adoro as Oreus banhadas, assim. Olha, toma-te outra de chocolate com leite. Não, a aspecto é cópia mesmo. Sim. O padrão é diferente aqui. Bem, olha, chocolate branco. Vamos a isso. Por dentro, olha, são muita boas. Textura por dentro é igual a morel. E igual. Não, mano, é muito bom. Olha que até vale a pena. Canto é que isto gostou, deixa-me ver. 1,79. 1,79 e isto traz 6 embalagens individuais. Cada embalagem traz 12. 12. 2 bolachas. 12 bolachas, 1,79. Ah, mais ou menos. 1 vezes 4, mas vai ser boa de certeza. Comprava-me uma boa em vez do Adel, sinceramente. Dá para substituir, vai? São boas. Muito boas. O Aldi está-me a surpreender. Vou dar uma chica agora no Rissol, está mais frio. A ver. Próxima, que foi bolos de coco. Curtes coco? Não curto muito nos bolos, mas como se... Às vezes há aqueles mais pequenininhos, sabes, nas padarias. Eu só te respondo. Mas este tem chocolate. Pois tenho. Bolas de coco com chocolate preto. E isto traz 10 bolos de coco. Estou 2,5 euros. Ou seja, 25 cento nos cada bolos. O aspecto é top. Escolato 5 por mais. Estão pesados. Vamos embora. Bolinho de coco. Há pouco, cara. E se tu ganha aqui o coco, reina mesmo aqui dentro. Olha a tessura do coco. Ih, é muito, mano. É muito bom, mas acho que é enjoativo. Eu não gostei muito. Tenho muito coco. Tenho demasiado coco. Quem gostar de coco, mesmo a sério, é isso. Me gostar mesmo. O meu pai ia adorar isso. Adora coco? Mano, o gajo gosta mesmo muito de coco nos bolos. Estão vários bolos para casa. Agora, isto estou muito curioso, porque eu adoro cappuccino. E ainda há dias vivemos no vídeo do Mac. No Mac, eu. Isto basicamente é um copinho de capuchinho. Tipo, ready to go. Vocês podem olhar isto quando quiserem. E um capuchinho deste custou 89 centos. Em lado algum, você arranja um capuchinho 89 centos. Já é sempre tipo 1,5 euros, 2 euros, mais. Não sei se isto é suposto a bana, mas a data é que é muito próxima. Tem para aí 15 dias de validade. O teu café é o de 100% Arabic beans. Ai, ai. Bem, está um bocadinho assim castanho demais. Não consigo mostrar. Chega bem. Não tem açúcar, mas olha que o sabor do cafezinho está lá, mano. O sabor do cafezinho está lá. Não, mano. Não é bom. É bom. Tu costumas tomar o café com açúcar? Não. Ah, então estou a precisar melhor que eu. Mas é bom. Eu tomo sempre café com açúcar. Se bem que isto não é bem café, não é? Não é bem café, mas está muito bom, mano. Mas está fixe o saborzinho? Está, está, está. Mas tem café. Não sei se tem muito. Deixa eu ver. 17% do estado de café arábica. Vamos tirar aqui a boca um bocadinho. Limpar aqui a boca com o quê? Espécie mesmo à puto, que os putos já comiam isto, que é iogurte com banana e chocolate, meu. E iogurte com sabor a banana. E se tem banana aí dentro? E realmente, banana cortada será. Então o quê? Não deve ser o iogurte. Não deve ser o iogurte. Eu, quando comi a miúda, era os cereais aqui e virava assim, as pintarolas, lembras? Eu quase nunca comprava, que isso era boa de cara. Mas já era boa de bom. Era aí mesmo de cara aqueles iogurtes que vocês viravam cereais assim, ou pintarolas, ou smart, seja o que for. Neste caso, este aqui custou 55 cêntimos. Está baratinho. 55 cêntimos. É daqueles, supostamente, aí se vem, negra. Ao lado bem chocolate, eu acho que o que tem mesmo sabor a banana é só o mesmo iogurte. Senão a banana já estava toda fedida aqui. Iogurte de banana, Jesus! Com chocolate. Vamos lá, apanha aí bem os chocolates. É tipo tasse. Não é grande coisa. Em 10, aí um 5. 6, 7. 5, 6. Não gostei muito, Sérgio, sinceramente. Se calhar assim, mais para o pessoal mais novo. E mais para a escola de manhã, ou assim. Apesar que isso ainda tem 131 calorias por 100 gramas, tem quantas? 200 calorias, não é muito saudável, não. E gordura 10, aí, aí. Este se calhar a gente passa mesmo para o lado. Mano, não gostei nada desse iogurte. Mano, é um 5, 6. Também não é assim tão mau, cantoríssimo. O que é que prefere? Chocolate ou bolachas? Vamos à bolacha, depois ao chocolate. Bolacha. Também houve muita gente que me mandou esta bolacha, que disseram que era tipo as belgas, só que com sabor a caramela. Gosto de sabor a caramelo. Eu adoro, man. Caramelo é top. Para mim, caramelo pode vir em tudo. Sabes que é que isso era top? Se tivesse aqui caramelo derretido no meio, e um gajo a dar uma trinca. O Offers Caramelo, 2,79 euros. Mano, não dava para vender assim, mas foi... Ih, mas são boias de grossas, Jesus. Bem, já lá parece que tem... Será que tem? Parece que tem recheio, mano. Não, não te foda-se. Parto. Vai ter, mano. Ih. Ih, tem, tem, mano. Olha, esta bolacha é capaz de ser qualquer coisa. I know. E cheira boa a caramelo, não? É um peixe. Um 7. Mas não notas tanto caramelo? Não. Sabe mais à bolacha do que ao caramelo. Mas são engraçadas estas bolachas, Jesus. Não vou dizer que não. Porreiro. Nunca tinha comido nada assim parecido. Também não. Olha-se com caramelo dentro. São boas, sei lá. Até ia para um leite. Portanto, mais comem, mais curtem. É visto gigante, isso. Não é? Está bom. Gostei. Eu acho que a única cena que não gosto assim mesmo a sério é bacalhau cozido. Eu sou esquisito. Acho que a única cena que eu não gosto é que evito mesmo. Queres mais? Mano, este suminho esquece. Oh, isto é mundial. Vamos para os chocolates agora. Temos aqui dois chocolates que me mandaram. E continuamos com o caramelo. É o Choco Changer. Caramelo. E este aqui é o chocolate extra fino de leite. O Choco Changer, que é este, custou 2€. E este 1,49€. Ou seja, ainda é... Este aqui é 2€. É um bocadinho puxado, digamos assim. Vamos montar primeiro aqui o de caramelo. E este é o de caramelo. Ui, este é assim, olha. Está fixe. Está a pinta. É, espectáculo. Saca-se, está fixe. Está fixe. Vocês já pensam que é fácil gravar o suízo, mas isto acaba por ser meio que enjoativo. Porque não vejo para vocês cenas tão diferentes, mano. E depois não é isso. E se tu provas um bocadinho daqui, um bocadinho dali, não sei o que. Tu provas o quê? 10 produtos que estamos a fazer. É, bem. Fica cheio, mano. Confio. Fica-me cheio. Acaba por enjoar um bocadinho, digamos. Mas este não tem recheio. Isto não tem recheio. Não, salta de caramelo. É bom, mano. Pois, caralho. Depois já nos dá tudo. Ei, mano. Só me estás a ver agora mesmo a sério. São estas papitas que tem dentro, não é? Parece uma semente. Olha, eu curti. 10, este está aprovadíssimo de caramelo. Gostei muito. Agora vamos ver este aqui. Parte daí. Não vale a pena estar a abrir outro, não é? Este tem assim uma cena de led grande. Este tem da pinta e tudo. Padrãozinho e tudo. Lá de chocolate. Saiba bem. Extra fino de chocolate de leite. Hum, mas isto é de caramelo salgado. Estava-me a saber a sal agora, no fim. O outro. Olha, está aqui. O outro, o outro. Este aqui. É bom, mano. É um chocolate de leite normal. Não podes dizer que é mau. É normal. Nada especial. Mas este era um ano e meio, não era? Um ano e meio. E acabamos. Ui! Jesus, segue para cá uma mistela. Antunes, top 2 que preferiste? Não, top 3. Sumo, bolachas e os rissóis. Então, top 3 de Antunes. Sumo, bolachas e rissóis. Eu apostava em top 1, o sumo. Está maravilhoso. Top 2, eu ia para a cena de sementes. Também era bom. A espiga de multissereais com chocolate. E top 3 ia para as leipoles de caramelo. Mas o Aldi surpreendeu, mano. Não estava à espera que tivesse cenas assim tão boas. Até porque eu não costumei lá. Eu nunca fui na minha vida. Foi a primeira vez, mano. Eu só tinha lá ido uma vez para comprar uma água. Mais nada. E quando fui, não foi no de Santa Maria da Feira. Mas foi no outro sítio. E opa, também estava vazio. Só tinha duas pessoas. Por isso, quando estiverem com pressa e quiserem comprar alguma coisa mesmo rápida, assim urgente, vão ao Aldi. É o melhor sítio para vocês verem para mim. É assim com pressa. E não ter filas. Antunes, pior produto para ti, destes todos? Mano, se calhar o iogurte. Também ia para o iogurte. Porque o resto não era tudo relativamente bom. O iogurte. Soube-me, tipo, foda-se. Este iogurte aqui. Também foi o único. Banana e chocolate. Bem, maldito. Olha, está feito aqui o nosso top 10 produtos do Aldi. E se vocês quiserem que eu vá pedir-os no Instagram, porque vocês mandam sempre estas fotos no Instagram, sigam-me no Instagram, que é o 555. Aqui o mano Antunes também. Qual é o teu Instagram? António O Antunes. António O Antunes. Já sabem. Dar aí o apoiozinho. E digam-me no Instagram, se vocês quiserem, ou aí nos comentários, que eu experimento top 10 produtos maiores ou supermercado, ou seja o que for. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um abraço. Até logo. E fui.